Eu só tenho que agradecer a mudança, a transformação, a Novo Tempo, ela transformou a minha vida. Eu tenho vergonha, sabe, do que eu era antes, isso é verdade, eu tenho vergonha, sabe, eu sempre trabalhei, sempre fui esforçado, fui uma pessoa honesta, né, só que depois que eu comecei a usar drogas, né, eu fiz muita coisa errada, sabe, eu deixei de ser um pai em casa, de ser um esposo, vim embora pra casa sem dinheiro nenhum, às vezes era uma e meia, duas e meia da manhã, entrava em casa, minha esposa tava aqui chorando, sabe, me esperando, né, eu falava, poxa, nossa, por que que você faz isso comigo? Às vezes é três e meia da manhã, eu entrando em casa, bêbado, andando aí louco, às vezes, tá, e ela aqui, sentada, esperando, chorando, às vezes os meus filhos, né, eles vêm de mim e falam, pai, nossa, por que que você faz isso, pai? Eu falo, não sei, não sei, não sei, não sei, Débora, não sei por que que eu faço isso. E foi chegando um tempo que eu, sabe, eu não aguentava mais, eu não queria mais nem, sabe, eu não queria saber viver mais. Eu achava que não tinha mais sentido a vida, achava que, ninguém ligava mais pra mim. Vanderlei chegou a passar fome na rua e as tentativas de reabilitação não surtiram efeito nem mesmo durante as internações em clínicas. Aí eu percebi que não tinha mais jeito. Falei, não, agora chega, né, somente Deus agora. Porque não tinha mais esperança. Eu não tinha mais nenhuma esperança. Mas havia, sim, esperança para ele, no Deus que tudo pode. A promessa de uma vida nova chegou através de um canal e começou um novo tempo para Vanderlei. E, sabe, um dia eu estava assistindo um programa, Evidências, né, fiquei, né, sabo olhando, né, sabe, achando, sabe, interessante, né. Aí, aos poucos, eu comecei, sabe, assistir, sabe, outros programas, né. Víblia é fácil, assistindo, também, às vezes, passava, sabe, Arauto do Rei, sabe, porque eu gostava das músicas, né. E eu comecei a orar a Deus, né, pôs um propósito. Eu falei, Senhor, me ajuda, né. Eu vi que sem Deus eu não, sabe, não tinha chance, né. E eu estava assistindo a programação um dia. Aí, está escrito, adoração com Ivan Saraiva. E eu, sabe, ele falou para mim, olha, você que está, né, que está passando por isso, por isso, por aquilo, né. Somente Deus é capaz. Só, só em Deus. Deus está te esperando. Não, 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 não tenha medo. Não, sabe, desista. Deus vai transformar a tua vida. Eu, lá, assistindo o culto, antes, né, eu olhei para trás, assim, quem estava vendo? Oi, Ivan. Nossa, eu falei, poxa vida. É, eu falei, nossa, eu tenho que falar com ele. Aí, ele passou, assim, e foi na frente. Mas, nossa, mas eu achei, nossa, cara, ele não vai querer nem falar comigo, né, cara. Poxa, fala o Brasil todo. Ele olhou, assim, para trás, deu um sorriso, mais um sorriso tão bonito, assim, sabe. O meu amigo, tudo bom, meu amigo, não sei quem vê, sabe, abraçou. Aí, sabe, eu falei para ele, ô, cara, você salvou minha vida. Você, sabe, nossa oração, ele, sabe, ficou alegre, né, ficou, até encheu os olhos dele também, sabe, de lágrima, né. Aí, ele falou, nossa, eu estou muito feliz por, no Espírito Santo, ele ter feito isso com você, né. Aí, depois disso aí, ó, parece brincadeira, mas não é. Eu nunca mais eu fumei, nunca mais eu usei droga, parei de ir no bar, não bebo mais, sabe. Não sinto nem uma vontade, sabe, sabe, uma coisa extraordinária. Deus é o prazer que eu, sabe, que eu esperava achar nas drogas, sabe. Deus me faz, me dá esse prazer, sabe. Jesus Cristo, sabe, ele me dá esse prazer que eu sempre, eu procurei em outras coisas. Aí, depois disso, a minha casa tá uma benção, tá. Tá uma benção, minha esposa nasce, a minha seita. Ela fala, poxa, mas como você se transformou, sabe, os meus amigos, né. Eles me veem assim, falam, nossa, como você tá bonito, porque, nossa, eu tava feio mesmo, sabe. Acabado, triste, e... A cada dia que passa, sabe, mais, mais alegria eu sinto, mais prazer em viver, né. E agora, então, eu tô mais feliz ainda, porque, poxa, eu sempre, sabe, eu tive um sonho, né. Eu, eu olhava assim, falava, não, um dia eu vou trabalhar lá. Mas Deus ouviu, e mais que isso, realizou o sonho. Wanderlei recebeu a ligação do Departamento de Recursos Humanos da Novo Tempo. E hoje trabalha para a emissora que levou esperança a ele e a família. Hoje, faz parte da mesma obra que um dia o salvou. Ele me preparou esse serviço. Além, né, da minha vida espiritual, ainda, sabe, eu consegui um emprego, né, sabe, tão importante. Eu nunca, sabe, imaginava que um dia, né, eu estaria dentro da TV Novo Tempo, né, sabe, ajudando, né. De uma forma, sabe, ou outra. E, realmente, eles são aquilo que eles são, sabe, lá dentro, aqui fora. Nossa, muito legal, muito legal mesmo. O clima é muito bom, o clima é muito bom, sabe, eu não imaginava que fosse dessa forma, né. As pessoas, olha, fora de série, né, estão para, sabe, ajudar a gente, ajudam. É muito bom, eu só tenho que agradecer também, sabe. É um ambiente de Deus, sabe, é um ambiente que você vê a presença, sabe, de Deus, sabe, nas pessoas que estão lá, entendeu. É uma calma, uma simpatia, né. Parece que, sabe, que é parente, íntimo da gente, né. Então, para mim, está sendo uma experiência surpreendente. É melhor do que eu imaginava, sabe, eu quero saber crescer junto com a Novo Tempo, sabe, eu quero saber crescer junto com eles. Pra gente ser fiel, que vale a pena. Deus é mudança. Quem crê nele não tem nada a perder. Deus é mudança. 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 Deus é mudança.